O primeiro ato violento gerou uma reação, gerou uma reação. São os casos de resistência que a gente vê por aí. Às vezes termina com morte, do bandido, infelizmente. Às vezes tem policial que morre, infelizmente. Mas acontece, acontece. Ninguém quer defender violência, que é nada disso. Só que existe uma guerra instalada, em que a sociedade está no meio. A guerra entre a criminalidade e o Estado. O Estado é representado pela polícia. O crime pelos seus bandidos. E a sociedade no meio, infelizmente, sofrendo e sofrendo muito. Aí tem a questão da impunidade, que é uma grande arma também, nas mãos dos criminosos, porque com a certeza da impunidade, eles fazem um monte de coisa, um monte de coisa, né? E que, infelizmente, nos colocam na mira da violência, nos transformam em estatística. Essa que é a realidade. Vou falar em estatística. Vem comigo aqui. Campinas viveu uma onda de violência no ano passado, no começo do ano, com morte de agentes públicos da segurança. O mesmo tem acontecido na cidade de Piracicaba. Foram três casos, o mais recente, daquele guarda municipal, que foi executado em frente a uma padaria. Nós mostramos aqui na semana passada. Aliás, é desnecessário mostrar aquela imagem de novo. Todo mundo sabe do caso que eu estou falando, né? Uma imagem muito forte, muito pesada. O guarda municipal está na porta da padaria, vem um sujeito, revista ele, foge com os celulares e volta alguns segundos depois e descarrega cinco ou seis tiros contra o guarda municipal, que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Pois bem, Piracicaba vive essa onda de violência. Campinas já registrou. Nesse ano, antes daquela chacina que nós tivemos aqui, caso envolvendo a morte de agentes de segurança pública, o Estado de São Paulo vem sofrendo demais com o avanço da criminalidade, mortes que podem ter sido encomendadas pelo crime organizado. E mais um caso agora choca a nossa região. Um agente penitenciário foi executado com sete tiros em frente à casa dele, no Parque União da Vitória, não é isso? Aqui em Campinas. É bem na região ali do Vida Nova, não é isso? No corredor Ouro Verde ali. Pois bem, ele foi atingido por sete disparos numa clara ação de execução e a polícia agora investiga esse caso. Fernanda Marion conta pra gente, deixa eu ver a reportagem, muito triste, muito triste. Está aqui, olha, olho na notícia. Cleone Geraldo Lima, de 50 anos, foi executado na noite desta terça-feira, na frente da casa onde morava com a família, no Parque União da Vitória, em Campinas. Ele foi atingido dentro do carro, correu e foi perseguido pelos dois atiradores, que o acertaram na cabeça. Eles fugiram sem roubar nada. A perícia contabilizou ao menos sete disparos de uma arma calibre 9mm. O veículo, supostamente usado pela dupla, foi abandonado no Jardim Florence e apreendido pela polícia. Ele estava com placas de outro veículo, tendo em vista que ele foi furtado em julho passado. A vítima trabalhava há 23 anos como agente penitenciário. Cleone era diretor de portaria no presídio Ataliba Nogueira, que recebe presos do regime semiaberto. A polícia civil vai investigar todas as hipóteses, inclusive a de que a ordem para matar Cleone tenha saído de dentro da penitenciária, tanto a família dele quanto o sindicato dos agentes penitenciários acreditam que ele tenha sido mais uma vítima da onda de crimes contra os agentes de segurança pública do estado de São Paulo. Ele não tinha nenhum problema na vida normal dele, do dia a dia. Pode ser que seja alguma coisa relativa ao trabalho. A quarta morte em 60 dias, foram duas em Praia Grande, uma em Osasco e essa agora. A morte de Cleone sensibilizou a categoria. Muitos agentes penitenciários reclamam do trabalho sob pressão e sem condições adequadas de segurança. Hoje a maioria dos presídios estão com o triplo de população carcerária e o quadro de funcionário reduzido pela metade. Então a gente está vivendo assim um verdadeiro barril de pólvora no sistema prisional hoje no estado de São Paulo. O velório do agente morto durante a noite foi marcado pela emoção. Muitos colegas de profissão se despediram de Cleone. A família estava muito abalada. O homem deixou mulher e dois filhos. O único pedido é por justiça. Você vê hora delegados, juízes sendo executados. Então, gente, precisa melhorar essa questão de quem é do lado bom e quem é do lado ruim. A justiça tem que penalizar melhor quem faz o errado. E cortar todas essas possibilidades de telefone, essas coisas. Não tem, meu gente. Vamos gastar dinheiro com quem é do bem, né? Coisa triste, né? Porque é uma família que chora, uma família que vive um momento de muito desespero. De muito desespero. O que foi colocado ali pelo representante do sindicato da categoria encontra a base na estatística da própria polícia. Na própria polícia. Você tem aí diversos agentes da segurança pública massacrados pela violência, massacrados pelo crime organizado. Em muitos casos, a suspeita é de envolvimento do crime organizado. Em muitos casos, a suspeita é de envolvimento do crime organizado. E que termina nisso aí, gente. Com muita dor, com muito desespero. Sabe? E me parece que o Estado não tem tido a capacidade de dar a resposta que a sociedade espera. Não tem tido essa capacidade de dar a resposta que a sociedade espera. Infelizmente, infelizmente. Então eu pergunto aqui ao senhor e à senhora, né? Que nos acompanham agora. Quem mata policial? Quem mata agente da justiça? Né? Que tipo de punição merece? Tem que ter punição diferenciada. Eles estão fazendo um atentado contra o Estado. É um atentado contra o Estado, minha gente. Que tipo de punição merecem essas pessoas? Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Sabe? É injustificável. Injustificável. Esse tipo de situação. Quantos policiais militares não perderam a sua vida desde o início do ano? Né? Quantas pessoas não perderam a sua vida? Quantos agentes de segurança não perderam a sua vida? Né? E tudo possivelmente sob encomenda do crime organizado. O crime que continua levando droga pra dentro da cadeia, que continua levando arma pra dentro da cadeia, que continua levando droga pra dentro da cadeia, continua levando, sabe? De tudo pra dentro da cadeia. Ah, gente, para, velho. Para. E tem a suspeita em Piracicaba de que foi isso. Aqui em Campinas, mais uma suspeita, porque parece que o moço que morreu aí era linha dura e tava na linha de frente evitando problemas dentro da penitenciária Taliba Nogueira, onde trabalhava. E o Estado precisa da resposta, é a sociedade no meio de uma guerra levando chumbo toda hora, toda hora. Até quando? Ah, faça-me o favor, hein? Coisa terrível. Vem comigo aqui, porque a polícia encontrou um carro com placa clonada em Campinas, o veículo acumulava multas. Aliás, isso é uma ação da guarda municipal, né? O Edson Silva tem as informações, parece que tem as imagens aí. Ô, Edson, o motorista que era dono do carro acabou surpreendido, porque o veículo com placa clonada tava gerando multa pra ele. É isso, Edson Silva? Exatamente, Rodrigo. Uma boa tarde. Aí, pensa, viu, Rodrigo, numa pessoa agradecida. Esse é o aposentado, esse é o José Celestino de Oliveira, 69 anos, ele caiu da cidade de Sorocaba. E desde aí o início do ano, ele vinha recebendo constantes multas, né, no seu veículo, um gol, esse gol vermelho que temos na imagem, um gol mais novo, né? Esse de parte com a pintura mais desgastada aí, é o Tony. Ele vinha recebendo várias multas aí sem nunca ter estado de Campinas, né? Todas as multas, são nove multas no total aí, por avanços em semáforos, né, em finais vermelhos, na John Boyden Lope, inclusive algumas delas em frente, uma base da Guarda Municipal, todas as multas ocorridas aí, como dissemos, na John Boyden Lope. E com isso, ele, essa multa aí, essa inflação é gravíssima, né, sete pontos na carteira e uma multa de 191 reais. Ele só estava vindo em Campinas aí para recorrer, já que o veículo dele nunca esteve aí na cidade e nove multas nessa situação. E ontem, né, a Guarda Municipal conseguiu apreender esse veículo, que tinha a placa idêntica ao veículo aí do seu José Celestino, com a única mudança que a plaqueta era de Votorantim, a plaqueta do carro Goni, e o veículo original aí do seu José Celestino é de Sorocaba. E, portanto, e foi também apreendido um motorista que estava dirigindo esse clone, um comerciante de 53 anos, ele não possuía documentação do veículo, ele disse que pegou esse carro como pagamento de uma dívida e não sabia que era clonado. Mas, mesmo assim, ele acabou preso por receptação e ele também não explicou, né, por que cometi essas inflações de trânsito aí, viu, Rodrigo? É, a impressão é de que não sabia ou sabia que o carro era clonado e ignorava o fato, que a multa ia cair para outra pessoa em Sorocaba, né, ia cair para outra pessoa em Sorocaba, mas que coisa terrível. São vários casos como esse espalhados por aí, infelizmente, né. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo aqui no Brasil.